Hoje está fazendo um ano No resto dos dias meus Ela foi não sei pra onde O interesse não me deu Eu queria descobrir Onde é seu paradeiro Pra matar essa saudade E o grande desespero A tristeza e a solidão Me judiou o ano inteiro Quero que me compreendas Que sou seu amor primeiro A tristeza e a solidão Me judiou o ano inteiro Quero que me compreendas Que sou seu amor primeiro Eu queria descobrir Onde é seu paradeiro Pra matar essa saudade Eu o grande desespero A tristeza e a solidão Me judiou o ano inteiro Quero que me compreendas Que sou seu amor primeiro A tristeza e a solidão Me judiou o ano inteiro Quero que me compreendas Que sou seu amor primeiro Eu o meu amor primeiro Música 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 O que é isso?